Olá, Infante 5! Como estão vocês, meus amores? Hoje é dia de semana, dia 27 de janeiro. Oi, meus amores do Infante 5, que é a Tia Patrícia, e a gente vai para mais uma aulinha de inglês. Hoje é quarta-feira, dia 27 de janeiro, e olha só o que a tia preparou. Aqui na minha mão eu tenho essa bag, e dentro da minha bag eu tenho várias coisinhas para a gente revisar juntinhos alguns dos assuntos que a gente estudou juntos lá no ano passado, quando vocês ainda estavam no Infante 4. Vamos conferir? Então, olha só, para a gente começar conferindo, fazendo a nossa revisão, eu tenho alguns mini flashcards sobre colors, e aí a gente vai revisar juntos algumas cores, combinado? E aí olha só o que eu vou pedir. Eu vou pedir que quando vocês estiverem vendo esse vídeo, vocês pausem e procurem aí na casa de vocês objetos que sejam da mesma cor que eu estou mostrando, tá bom? E aí quem estiver auxiliando aí a criança, pode deixar um celular gravando aí esse momento, tá bom? E depois me enviar lá para o WhatsApp, pode ser para o WhatsApp da tia Ruth, depois ela me passa, tá bom? Ou então aqui para a plataforma da escola para eu conferir, combinado? Então, olha só, o primeiro mini flashcard que eu tenho mostra essa corzinha aqui. And this color, we say green, green, let's see the next. Look, the next color I have is yellow, yellow. Now, I have red, red. Now, I have pink, pink. And this one here is blue, blue. Let's see one more time. Vamos ver mais uma vez. Green, yellow, red. Red, pink, blue. Very good. Aqui, dentro da minha bag, também tem um number. Tem um número. Vamos descobrir que número que é esse. Look, here in my bag, I have the number 10. Number 10. O número 10. Vamos contar nos nossos dedinhos? Vamos lá. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. And also, in my bag, I have some popsicles to help us to count. Olha só o que eu tenho aqui para ajudar a nossa contagem. Let me show you. One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Six, seven, six, seven, eight, nine, ten. So, I have here in my hands ten popsicles. The number 10. Mais um desafio para vocês. Procurem aí na casa de vocês objetos que vocês possam contar também, assim como a Tia Patrícia fez. In English. Do one ao ten. Bom, e por último, para a gente revisar juntinhos, aqui na minha bag, eu tenho alguns flashcards. Primeiro eu mostrei os mini, né? Que eram os pequenininhos. Agora eu tenho os grandões. Os flashcards. E com esses flashcards, a gente vai revisar um assunto que também vai ser abordado em uma atividade que a Tia preparou para vocês. Weather. O clima. How is the weather today? Como é que está o nosso clima hoje? Very, very hot. Or very, very cold. Aqui onde eu estou, very, very hot. Now, let's see the flashcards. Look. This flashcard here is showing a chuva. Olha só. Está mostrando a chuva. In English, we say rainy. 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 Now, let's see the other flashcard. Look. Aqui, a gente consegue ver várias nuvens. Quando tem bastante nuvem no céu, a gente vai chamar cloudy. Cloudy. Look. Aqui, está nevando. E a gente vai chamar esse weather de snowy. Snowy. And here, the last one. We have the sun. E vocês lembram que eu disse que toda vez que a gente abria a nossa janela, olhava bem alto lá no céu e via o Mr. Sun, o nosso weather era sunny. Sunny. Vamos ver só mais uma vez. Sunny. Rainy. Cloudy. Snowy. Great job. E olha só. Para quem não foi lá para a escola hoje, a tia Patrícia fez com os coleguinhas de vocês que estavam na escola hoje, essa atividade aqui, ó. My weather activity book. E aí, eu deixei essa atividade aqui para vocês, tá bom? Lá com a tia Ruth. E aí, ela vai entregar para vocês a atividade e vocês vão fazer seguindo as minhas orientações aqui desse vídeo. Combinado? Então, vamos começar. A primeira orientação para essa nossa atividade aqui é que vocês vão escrever o nome de vocês aqui, ó, logo abaixo do Mr. Sun e da Cloud. Vamos escrever o nome de vocês. Depois, olha só, né? Tudo preto e branco. Vocês podem decorar, colorir a capa do nosso livrinho da maneira como vocês preferirem. Combinado? E agora, a gente vai abrir a nossa atividade, né? Para ver o que é que tem aqui. Olha só. Vocês vão virar, dobrar. E aqui, a gente tem a nossa atividade número 2. Nessa parte aqui da nossa atividade, a gente tem várias coisinhas para fazer. Número 1. Aqui em cima, eu tenho snow flakes, que são os flocos de neve. O que é que eu vou fazer? Eu vou, no caso vocês, vão observar qual deles é o maior, ó, o big, o biggest, o maior de todos. E aí, vocês vão pintar de blue. Lembram qual é o blue? Olha aqui o blue. Vocês vão pintar, utilizando lápis de cor ou giz de cera blue, o snow flake, o floco de neve, que for o maior de todos. Ok? Segundo passo. Vocês vão pegar para mim, olha só, o lápis de cor ou giz de cera que for da cor red. E vocês vão circular para mim qual for o menor, o smallest rainbow, o arco-íris que for menor aqui no grupo. Aí, vocês vão circular de red. Depois, vocês vão observar aqui nos patinhos, onde os patinhos que estão dentro do umbrella do guarda-chuva. E você vai colorir do jeitinho que você quiser, o que for o maior, o biggest. Aí, você vai colorir somente ele. Combinado? E, por último, eu tenho as nuvens de chuva. E aí, com o seu lápis de escrever, você vai fazer um X, ó, cross out, a nuvem de chuva que for a smallest, que for a menor de todas. Então, resumindo, vai pintar de blue, ó, o blue aqui. O que for o maior floquinho de neve. Vai circular de red, o menor dos arco-íris, o menor dos rainbows. Vai pintar do jeitinho que quiser o maior dos patinhos. E vai fazer um X em cima da menor nuvem de chuva aqui no grupo. Deu? Qualquer dúvida, pode falar comigo. Seguindo a nossa atividade, olha só o que que tem aqui. Tem a atividade número 3 pra vocês. Essa aqui é bem simples. A gente tem as gotinhas de chuva, as nuvens, o arco-íris, os tornados e os raios. Vocês vão contar quantos tem em cada grupo. E aqui do lado, vocês vão circular o número correto, que indica quantos tem. Por exemplo, vamos olhar aqui pro arco-íris. How many rainbows can you see? Quantos arco-íris você consegue ver? One. Então, você vai e circula o number one. E aqui em cima? How many clouds? Quantas nuvens? One, two, three. Aí você vai e circula o number three. E assim você vai fazer com os outros grupos. Deu? Então, continuando a nossa atividade. Olha só o que que eu tenho aqui. Eu tenho várias gotonas de chuva, né? Bem grande. E aqui a gente vai colorir de acordo com a cor que está sendo pedida. Tem a corzinha em inglês dentro de cada uma delas. A nuvem de cima? A gente vai colorir ela de blue. A nuvem aqui do lado, a gente vai colorir ela de black, de preto, ó. A cor aqui da blusa da Tia Patrícia. Black. A nuvem do, a gotinha do meio, a gente vai colorir ela de red. Essa nuvem aqui do cantinho, que tem a palavrinha green, a gente vai colorir ela de verde. E a última, desse canto esquerdo, a gente vai colorir de yellow. Canto esquerdo, porque eu tô com ele em pé, né? Mas quando a gente coloca na mesa, é o cantinho direito. Ok? Mais uma vez, qualquer dúvida, podem falar comigo. Próximo. Olha, essa atividade, ela é um pouco extensa, mas não é necessário que vocês entreguem, façam tudo no mesmo dia, tá bom? Vocês podem me entregar na segunda-feira, quando vocês estiverem indo pra escola. Combinado? Pode deixar, pode fazer o restante no fim de semana e leva pra mim prontinho na segunda pra eu corrigir. Combinado? Muito bem. Olha só a próxima. Aqui, vocês vão ligar os itens que são iguais. Vocês vão procurar os pares e ligar, usando o lápis de escrever. Próximo. Olha só o que eu tenho aqui. Estamos finalizando. Aqui, eu tenho vários itens relacionados ao clima, né? Como eu já tinha mostrado pra vocês. E aqui, alguns deles estão, ó, angry, angry, angry. E outros estão, happy, happy, happy. Vocês vão colorir somente os que estão happy. Pode colorir de qualquer cor? Pode sim. Pode colorir de qualquer cor. E por último, a gente tem o Mr. Sun. Como que vocês vão fazer o Mr. Sun? Aí, na casa de vocês, vocês vão procurar em revistas ou em livros, alguns objetos que sejam da cor yellow, que sejam da cor amarelo, né? Que é a cor do Mr. Sun. E aí, vocês vão recortar esses pedacinhos de página, fazer bolinhas de papel e colar em cima dos raios do Mr. Sun. Aqui, vocês podem pintar, tá bom? Se vocês quiserem. Mas o importante é que vocês colem as bolinhas de papel com as páginas da revista ou do livro aqui nos raios do Mr. Sun. E aí, a gente finalizou o nosso livrinho sobre o clima, tá bom? Das nossas atividades. Então, eu fico aguardando para corrigir, tá bom? A tarefinha de vocês lá na segunda-feira. Não esqueçam de que a Tia Ruth vai entregar para vocês amanhã, tá bom? Vai deixar tudo organizadinho e entregar para vocês. E aí, vocês vão assistindo o vídeo e fazendo a atividade de acordo com os meus comandos, aos pouquinhos. Deal? Então, ó. Super beijo. Bye!